Aê Galilha! Aê Galilha! Vai 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 Galilha! Aê Galilha! O自己 torne à Sau. Aê Galilha. Aê Galilha! Aê Galilha! Vai, Galen! Vai, Galen! Isso, Galen! Vai, Galen! Finaliza logo! Isso! Vai logo! Vai, Galen! 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 Aê, Calindra! Aê, Calindra! É nosso! Aê, Calindra! É nosso! Aê, Calindra! Aê, Calindra! Aê, Calindra! Aê, Calindra! 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 Aê, Calindra! Aê, Calindra! Aê, Calindra! Aê, Calindra! O Prefeito Júpiter! Obrigado.